Seja bem-vindo mais uma vez ao canal, você que chegou aqui agora nesse vídeo, já se inscreve no canal aí para dar uma força? Já se inscreveu no canal? Se inscreva aí para dar uma força, o canal chama Brasil Interior Notícia. Notícias significa informação, aqui no canal você vai encontrar muita informação, todo tipo de informação você vai encontrar aqui no canal Brasil Interior Notícias, todo tipo de informação. Então você que está chegando no canal agora, você que acessou esse vídeo agora, veja os outros vídeos do canal. Eu quero assim deixar aqui registrado para todos vocês que hoje é hoje, dia 28 de agosto de 2020, faleceu aí uma pessoa muito importante do meio artístico, que é o produtor musical, o Arnaldo Sacomani. E tem aqui no canal, tem o vídeo dele aqui, falando também sobre o falecimento do Arnaldo Sacomani, muita gente acompanhou ele, ficou por 14 anos, se não me falha a memória, como jurado ali no SBT, de pessoas que vão participar de calor ali, música, ele era um produtor musical. Então tem vários tipos de informação para você, aqui no canal Brasil Interior Notícias. Eu quero agradecer a cada um de vocês, é, quero agradecer a cada um de vocês, você que está se inscrevendo no canal, você que está deixando o seu like, você que está deixando o seu comentário. Agradeço de coração a cada um de vocês que estão dando essa força para o canal. Já estou aí com quase 400 inscritos, quase 400 inscritos e eu sou grato a cada um de vocês. Tem ali o meu amigo, eu sou grato a cada um de vocês, mas eu me recordei agora do meu amigo ali de São Paulo. São dois ali em São Paulo. Tem o Léo do KM Brasil. Léo, um grande abraço aí para você. Deus abençoe você e Léo do KM Brasil. Canal KM Brasil, para você que quer conhecer ali a cidade de São Paulo. Tem ali o KM Brasil do meu amigo Léo. E tem também o Romárcio, Romárcio na estrada, também de São Paulo. Um abraço para você, Romárcio, que tem aqui acompanhado também aqui os vídeos do Brasil Interior Notícias. Então eu quero agradecer a todos vocês, todos, todos que fazem parte aqui do canal Brasil Interior Notícias. Você vai encontrar aqui muita notícia, muita informação. Notícia significa informação. Você vai encontrar aqui muita informação no canal Brasil Interior Notícias. E para você que precisa de uma notícia para a tua alma, é, a tua alma também precisa de uma notícia. Precisa de uma palavra, precisa de uma mensagem. Você que está triste, você que está passando por um problema de depressão, começo de depressão, você que está doente, está enfermo, aqui no canal também tem esta informação para você. Tem aqui mensagens da Bíblia, a palavra de Deus. Não é placa de igreja, não é sobre religião, é sobre a palavra de Deus. Jesus veio na terra, Jesus fez vários milagres, várias curas, vários milagres e continua fazendo. Jesus Cristo continua fazendo. Então você que precisa aí de uma cura, você que precisa de uma alegria para a tua alma, para o teu coração, você que está triste, sentindo abandonado, você que precisa de uma palavra para que você possa estar continuando essa caminhada, possa estar continuando aí lutando, para que você continue lutando, passando por mais essa dificuldade, por mais essa aprovação, é Deus quem te dá força, é Deus quem me dá força. Então tem tudo isso aqui no canal, tudo isso aqui no canal. Acesse aí os outros vídeos aqui do canal Brasil Interior Notícia. Mais uma vez eu digo, notícia é informação. Aqui tem informação sobre o Brasil, tem informação sobre a minha cidade, tem informação sobre algumas cidades do Pará, também do Mato Grosso, do Maranhão, de Minas. Então você vai encontrar as informações aqui no canal Brasil Interior Notícias. Muito obrigado a você que está se inscrevendo. Tem também algumas pessoas do exterior também que se inscreveram no canal. Thank you for watching my videos. Thank you. Welcome. Welcome. Que Deus abençoe a cada um. God bless you all. God bless you all. Deus abençoe a todos que estão assistindo, que estão compartilhando, compartilhe os vídeos aqui do canal. Sharing, sharing my videos. Sharing my videos. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Deus abençoe a cada um de vocês. God bless you. God bless you. Deus abençoe a cada um de vocês. Se inscreva no canal. Leve a mensagem, a Palavra de Deus para pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão precisando ouvir a Palavra de Deus. Aqui tem vídeos no canal falando sobre o que você precisa ouvir. A mensagem de Deus para você. A mensagem de Deus para a sua família. Você vai encontrar aqui no canal. Você vai encontrar aqui no canal. Vou tirar meu cinto. Parei o carro aqui. Estou... Eu gosto de filmar sempre aqui perto da natureza. Eu gosto de filmar perto da natureza. Eu vou estar... Vou descer do carro. Eu vou descer aqui do carro. Mostrar para vocês aqui um pouquinho da natureza. Vou estar aqui descendo do carro. E vou estar filmando para vocês aqui um pouquinho da natureza. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí se inscrevendo no canal. Agradeço de coração. Quase 400 inscritos. Quase 400 inscritos no canal Brasil Interior Notícias. Como vocês podem ver, eu estou aqui próximo à natureza. Eu gosto de filmar próximo à natureza. Como vocês podem ver. Tem pessoas que moram na cidade grande e gostaria de conhecer um pouquinho da natureza, do interior. Eu estou aqui no interior de São Paulo. Eu estou aqui no interior de São Paulo. E você está aqui acompanhando aqui os meus vídeos. Tem visto aqui que eu tenho gravado próximo à natureza. Eu gosto de gravar aqui próximo à natureza. Vocês podem ver, eu estou aqui próximo à natureza. Eu gosto de gravar próximo à natureza, que é o interior de São Paulo. O interior de São Paulo. E vocês estão aqui acompanhando meus vídeos. E eu quero agradecer. Quero agradecer aqui de coração a cada um de vocês. Cada um que estão se inscrevendo no canal. Você que está deixando o seu like, o seu comentário. Eu estou aqui no interior de São Paulo. Moro em uma cidade pequena. Eu saí aqui para, obviamente, para a zona rural. Aqui para mostrar um pouquinho para vocês aqui. Um pouquinho da natureza. Você que mora na cidade grande. Você contemple aí a natureza. Contemple a natureza. Eu estou aqui no interior de São Paulo. Você que gosta de ver a natureza. Brasil Interior Notícias. Esse canal é um canal de informação. É um canal de informação. Aqui você tem muita informação. Muita informação para você. Convide um amigo, um parente. Compartilhe o vídeo com um parente, com um amigo aqui. Para que as pessoas também conheçam um pouquinho do interior de São Paulo. Para que receba mais informação também. Mais notícia. Vários tipos de informação. Vários tipos de notícias. Você vai encontrar aqui no canal. Acesse os outros vídeos do canal. Acesse os outros vídeos do canal. Que você vai ter muita informação ao seu alcance. Muita informação ao seu alcance aqui no canal. Muito obrigado. Muito obrigado a você que está se inscrevendo. Você que está se inscrevendo. Deixando ali o seu like. O seu comentário. Muito obrigado. Ajude o canal a crescer. Já tem quase 400 inscritos. Agradeça a cada um dos inscritos. A cada um dos inscritos. Eu quero agradecer de coração. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você deixe sugestão ali para gravar o vídeo. Deixe sugestão. Você que tem acompanhado aí os vídeos do canal. Deixe sugestão também. Para que possa estar gravando mais vídeos. Para atender muitas vezes o que você quer saber aqui do interior de São Paulo. Eu moro no interior de São Paulo. Então você deixe aqui nos comentários. Uma sugestão para estar gravando o vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Então está aí um pouquinho da natureza. Estou mostrando mais um pouquinho para vocês aqui. Um pouquinho da natureza. Muito bom. Uma tranquilidade. Muito bom mesmo estar aqui em contato com a natureza. É ótimo. Obrigado por você que está assistindo. Obrigado por você que está compartilhando. Você que está assistindo. Você que está compartilhando. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um. Já se inscreveu no canal? Obrigado pela sua inscrição. Muito obrigado pela sua inscrição no canal. Sejam todos bem-vindos. Você que já está inscrito. Agradeço de coração. Você que se inscreveu hoje. Obrigado pela sua inscrição. Convide outras pessoas. Tenho oração por todos os inscritos aqui no canal também. Eu oro por todos os inscritos. Todos os dias. Todos os dias eu oro por vocês. Não estou falando de religião. Não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando que eu oro. Agradeço a Deus por cada inscrito que eu tenho no canal. E você que faz parte do canal. Quero mais uma vez afirmar aqui. Existem vários vídeos. Vários vídeos que vão atender o desejo do seu coração. Existem vários vídeos aqui que vão atender o desejo do seu coração. Então, você acesse os outros vídeos. Acesse os outros vídeos para que você também possa ali ver uma palavra. Tem palavra ali para a tua alma, para o teu coração. Muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço. Muito obrigado.